Se não chover amanhã vou passear E a Catarina com seus olhos gafiados Bota os cabra palermado nem repara a misição Os olhos dela tem veneno da serpente E é mais quente o só de que xadar Farinha tua tá azeda, tá mofada Mas os cabra não vê nada, nem o tronco quer contar Farinha tua tá azeda, tá mofada Mas os cabra não vê nada, nem o tronco quer contar Se não chover amanhã vou passear Comprar farinha lá na feira do Pilar Se não chover amanhã vou passear Comprar farinha lá na feira do Pilar Lá no Pilar com o negócio da farinha Essa mariquinha vai ganhando um dinheirão Já tá ricaça no entanto, é tão ladina Que não deixa a Catarina namorar com ninguém não Essa mariquinha não se afasta da bichinha O dia inteiro encostada no barcão Se a Catarina não consegue o seu intento de arranjar O casamento vai ficar no barricão Se não chover amanhã vou passear Comprar farinha lá na feira do Pilar Se não chover amanhã vou passear Comprar farinha lá na feira do Pilar Se não chover amanhã vou passear Comprar farinha lá na feira do Pilar 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 E aí